Esse é o Marquinhos do Youtube, o rei da vida, vai segurando Faz um look look sentando de quatro Faz um look look sentando de quatro Diga, 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 diga Que a velha opri, manda pra lá Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um look look sentando de quatro Bebe, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um look look sentando de quatro Bebe, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tô cara de alemão na Alemanha, pô Isso aqui é maquinha do YouTube pra caraca Deita! Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um look look sentando de quatro Bebe, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um look look sentando de quatro Bebe, 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 babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Voz xixi não vai mais chamar maquina e tanto Voz xixi não vai chamar o bravo O bravo do YouTube A novinha, a novinha A novinha senta a pompa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Valavinha, ah 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 Movimentando, movimentando, movimentando A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha A novinha Porque a novinha Movimentando sete A novinha A novinha Movimentando, movimentando, movimentando Amigo, maquinha de Youtube é gostoso E ele vai tá quebrando todo o meu baile hoje Eu queria um nosso, só vapor, vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente A hora é tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escutir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vapor, vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é só bola pra frente Pare tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei, quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Oi, cadê a diabinha aqui do bloco da O lugar de alemão da Alemanha é flor Essa aqui é a maquina do YouTube pra caralho Bota a sua fantasia, brota com sua amiguinha Vem pular o carnaval, novinha safadora Vem, 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 aqui no bloco da Vem, 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 aqui no bloco da Vem, 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 aqui no bloco da No chafariz, no social Lá na matriz No chafariz, no social Lá na matriz ela No chafariz, no social Lá na matriz ela Oi, cadê a diabinha aqui do bloco da Safada, papo da Safada, só que Fica na Alemanha é flor Bota a sua fantasia, brota com sua amiguinha Vem pular o carnaval, novinha safadora Vem, 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 aqui no bloco da Vem, vem, aqui no bloco da Vem, vem, aqui no bloco da No chafariz, no social, lá na matriz Esse é o Naquim do Youtube, o monstro do momento No chafariz, no social, lá na matriz Esse é o Naquim do Youtube, o rei da mídia, vai segurando